E como eu havia prometido na última aula, eu disse que eu ia fazer uma videoaula onde eu ia mostrar como otimizar o nosso sistema do chat, para ele trabalhar com menos posts, fazer com que o sistema trabalhe sem sobrecarregar demais o servidor. Então nessa videoaula a gente vai mudar o nosso código, a gente vai trabalhar com dois arquivos, o arquivo functions.js e o arquivo chat.php, que está dentro da pasta sys. Então abra os dois arquivos aí que a gente vai trabalhar com ele. Antes de eu começar a fazer a videoaula, eu quero explicar primeiro uma coisa como é que isso vai funcionar. Bom, antes de tudo a gente tem que entender o que é que está acontecendo aqui no nosso chat. Ao entrar no chat, a primeira coisa que a gente faz é logar. Certo? Beleza. Aí, o php começa a mandar os posts. Eu mando o que? Um post para o arquivo chat.php pedindo para ele verificar se tem mensagens novas para eu poder abrir a janela. E um post também para esse arquivo pedindo para ele listar mensagens para as janelas que estiverem abertas. Então olha só o que acontece. Vou abrir aqui no meu Firebug e vou vir aqui em console. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vou ativar aqui. Olha só. Dois posts. Dois posts. Dois posts. E você repara que ele ainda continua a carregar, mesmo que o resultado desses posts não retorne. Então ele continua fazendo os posts e continua fazendo. Só que o php não retorna em tempo real. Então eu tenho que trabalhar com o número mínimo de posts possível e de forma que o php retorne com tranquilidade os dados pedidos. Então eu vou mandar um post. Esperar o php retornar. O php retorna. Eu exibo o resultado. E só depois que eu tiver exibido é que eu vou fazer novamente essa requisição. Então eu vou fechar aqui. Então o que é que eu tenho? No primeiro post eu peço para ele atualizar as mensagens dentro das boxes. Então ele retorna o id do usuário que eu estou conversando na janela com as mensagens. Um índice que é o id do usuário e um valor que é as mensagens. E um outro array que é o que ele retorna o id dos usuários que me mandaram mensagens não lidas. Para eu abrir as janelas. Então eu tenho o que? Dois arrays, não é isso? Eu tenho que juntar esses arrays. Deixa eu até abrir aqui já o... Aqui ó. Vou fazer assim. Linguagem php que é para vocês entenderem aqui. Eu vou ter que juntar esses dois arrays em um array só. Então vai ter que ser o seguinte. Eu vou precisar de um array pi que vai ter dois índices. Um índice que vão ser as mensagens que foram mandadas para cada janela. E outro índice que vão ser o id dos usuários que me mandaram mensagens não lidas. Então vai ser o que? Um índice. Tab aqui. Um índice mensagens. Que vai ter como valor um array. E dentro desse array do meu índice mensagens vai ter os índices que vão ser o id para que janela vai ir. Por exemplo, um. Que vai ter como índice, como valor, um outro array que por sua vez vai ter como índice normal. Só que as LIs. Então vai ser o que? Para o usuário do id1. Ele mandou uma mensagem. Então eu vou criar uma LI. Aqui é do mesmo formato. Spam. Barra spam. Eu vou dizer que fulano de tal disse. E um parágrafo. Com a mensagem que disse. Mensagem. E outro índice, por exemplo. Com outra mensagem. E outra mensagem. E outra mensagem. Repare que eu tenho um array. Um array. Que tem o índice das mensagens. Dentro desse array. Dentro desse índice. Eu armazeno um array. Que como índices vão ter o id dos usuários. E as mensagens para cada um deles. Então vamos supor que eu tenha mais de um usuário. Vai ter o que? Outro. Outro índice com outro array. Contendo as mensagens do outro usuário. Por exemplo. Isso aqui é o usuário do id1. Isso aqui é o usuário do id2. Então beleza. Primeiro índice certo. Vai ter esse array. E o segundo. Também vai ser um outro array. Só que agora vai ser o que? O índice. Não. Underline. Lidos. O que? Que eu vou passar aqui. O id dos usuários. Que me mandaram mensagens não lidas. Então vai ter como valor. Um array. Que vai ter. Como valor. O id dos usuários. Um. Dois. Três. E eu percorro normal. O índice zero tem o valor um. O índice um tem o valor dois. O índice dois tem o valor três. E aqui. A gente vai fazer tudo isso aqui. Vai acessar tudo isso aqui. Com uma função só. No javascript. Tá? Então até aqui tudo bem. A gente já sabe como é que vai funcionar. Então agora a gente vai ter que. Ah. É. Primeiro eu fazer a função. É. Vai ter que otimizar a função aqui no nosso javascript. Para trabalhar uma vez só. Tá? Mandar um post só. E a gente vai trabalhar com ela individual. Então eu vou usar nessa minha. Nessa minha função aqui. A function. Verificar underline mensagens. Eu vou mudar ela. Vou mudar o nome dela para verificar. Tá? E aqui eu vou mudar. Verificar. Que ela vai verificar tudo de uma vez. O que é que ele vai fazer? Ele não vai precisar do set interval. Tá? Então eu vou puxar essa parte aqui. E dar um shift tab. Para voltar. O que é que eu vou fazer? Eu vou mandar um post. Para o syschat.php. Com a ação verificar. E eu tenho que passar. Junto. O id das janelas abertas. Então. Id. Vai ser variável janelas. Que eu tenho. Aquele array que a gente criou nas outras aulas. Né? Com os índices das janelas abertas. Ele retorna function x. Né? E aqui eu vou apagar isso aqui. Vai ser o seguinte. A gente vai fazer diferente agora. Ele vai retornar aquele array. Certo? Então. No array primário. Eu tenho o índice mensagens. E o índice não lidos. Então a primeira coisa que eu vou fazer. É mandar ele abrir as janelas. Da. Do. Como é? Abrir as janelas. É. Do usuário que me mandou mensagem nova. Né? Então o que é que eu vou fazer? Se o meu x é um array. Primário. Então eu vou acessar o índice. Secundário. O índice. Mensagens. O que é que eu vou fazer? Vou fazer assim. Primeiro eu vou verificar. Com esse mesmo array. Se. Deixa eu dar um enter aqui. Para ficar melhor. Aqui. Então beleza. Verificar o que? Se. x. Não. Underline. Lidos. For igual. Ou melhor. For diferente. Que vazio. Eu vou entrar aqui. Então só se ele retornou. Alguma mensagem. Algum índice. De usuário que me mandou mensagem. Não lida. Eu vou entrar aqui. Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Vou criar uma variável. Para me armazenar esse array. Ar. Vai ser igual. Ar de array. Vai ser igual. A x. Não. Underline. Lidos. Então. Com isso eu pego o que? Eu pego o segundo array. O primeiro é das mensagens. O segundo. É o do. O id dos usuários. Que me mandaram mensagem não lida. Então eu estou acessando não lidos. E eu recupero o array. Certo? Tá dentro dessa variável. Depois o que é que eu vou fazer? Vou percorrer esse array. Para abrir as mensagens. Então. É. For. Índice i. In. Ar. Então eu estou percorrendo. O meu array. Que está na variável ar. Eu vou acessar os índices desse array. Na variável i. Daí o que é que eu faço? Eu vou mandar ele abrir. Underline janelas. Abre e fecha. Parênteses. Ponto e vírgula. O que? Que está no meu array. No índice i. Então por exemplo. Quer ver? Abre janelas. É essa minha função aqui. Então por exemplo. Eu tenho três índices. Vamos supor que são esses aqui. Um. Dois. E três. Usuário um. Usuário dois. Usuário três. Quando eu percorro. Eu mando ele. Eu mando ele acessar o meu array. No índice i. Então vai começar. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Por aí vai. Se eu tenho três. Ele vai acessar. I. I igual a zero. Ele vai acessar o meu. Usuário do D1. I igual a um. Ele vai acessar o meu usuário do D2. I igual a dois. Ele vai acessar o meu usuário do D3. E assim por diante. Ele vai mandar. Abrir as janelas. Então. Uma coisa a gente já fez. Já mandou ele abrir as janelas. Quando eu retornar. Usuários não lidos. A segunda coisa que eu tenho que fazer. É. Jogar as mensagens que ele retornar. Dentro de suas respectivas janelas. Então se. Ele tiver janela na página. Então se variável janelas.language. For maior que zero. Se ele encontrar. Índices naquele meu array. Que tem os id das janelas. Quer dizer que tem janela aberta. Então vou verificar. Vou armazenar. Esse meu. Array das mensagens. Esse meu primeiro índice aqui. Igual eu fiz aqui. Só que agora com as mensagens. Então variável. Por exemplo. Mains. Vai ser igual a. X. Ponto mensagens. Então estou acessando. Este array. Certo? Agora eu tenho que acessar. Id do usuário. E dentro do id do usuário. Acessar as mensagens dele. Para jogar dentro do. Do meu. Como se chama? Dentro da minha. Box. Então o que é que eu vou fazer? Se. Minha variável. Mains. For diferente. Que vazio. Aí eu vou entrar aqui. Se ele retornou realmente mensagens. Aí eu vou fazer o seguinte. For. Índice i. In. Mens. Eu vou acessar. Vou mandar ele abrir o que? Janelas. Jan. Quer dizer. Underline. Abre e fecha. Aspa simples. Abre e fecha. É. Como é. Mais e mais. Ali duas vezes. Para concatenar com a variável i. Estou acessando a janela. Que tem. O índice. Que eu estou acessando agora. No caso. O id do usuário. Vou acessar o l.listar. E vou mandar ele colocar um html. Html. Que vai ser o que? Minha variável mens. No índice. I. Então estou acessando. O meu array mensagens. No índice do id do usuário. Tá. Certinho. Já temos as duas coisas aqui. Só que agora a gente tem que mudar. Para criar esse array aqui. Que eu fiz aqui. Estático. Dinâmico. Então eu vou vir no meu chat.php. E a primeira coisa que eu vou fazer. É. Apagar. Essa parte aqui. De atualizar. Porque eu só vou ver. Só vou usar. A parte de verificar. Não é isso? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar. Esse for each aqui. Até aqui. Tá. Ctrl X. Aqui eu tenho verificar. Antes desse meu código aqui. Do verificar. Eu vou jogar esse meu código. Aqui. Tá. Então ó. Shift Tab. Então já tem um for each que percorre o array. Só que aqui agora. Eu posso apagar. Eu vou ter que novamente. Recuperar o array. Com os id's. Das. É. Os id's dos usuários. Das janelas. No caso. Que estão abertos. Para me percorrer. E pegar as mensagens. Então eu vou armazenar. Numa variável. Chamada de id's. O post. Que eu passei lá. Chamado de id's. Quer ver? Esse aqui ó. Eu passo ação. Verificar. Id's igual janelas. Tá. Beleza. Já tenho aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Vou criar uma variável. Que vai ser o meu retorno. Daquele array. A gente vai criar o array a partir dessa variável. Então variável retorno. Vai ser igual a um array. Ponto e virgo. E aí se a minha variável id's for igual a vazio. A minha variável retorno no índice mensagens vai ser igual a vazio também. Então não tem mensagem. Ele não retorna mensagem nenhuma. E ele não faz nada na página lá. Quando eu retornar o meu array com o índice mensagens. Porque ele vai ser vazio. Caso contrário. É que eu vou entrar aqui. Então eu vou envolver aqui para fazer o for it. Vou apagar essa variável new aqui. Que não vai precisar dela não. Que eu vou usar com a minha outra variável. Então eu tenho o for it. E eu vou dentro do for it. Adicionar os id's. Que eu estou percorrendo naquele meu array. Que eu passo para cá. No caso os id's dos usuários. E como valor de cada id. No caso como valor de cada índice. Que é o id. Vai ter as mensagens. Então eu estou aqui no for it. Ele fecha aqui. Eu vou dizer então que a minha variável retorno. No índice mensagens. Vai ter um índice que vai ser o id do usuário. Que é o id. E como valor vai ter a minha mensagem. Tá? Só isso. Então a gente já criou o primeiro índice do nosso array. O segundo índice do nosso array é o que? Aqui já está certo. Então eu vou fazer o que? Se verificar o rowCount for igual a zero. Então o meu índice de não lidos. Variável retorno. Não. Underline. Lidos. Vai ser igual a vazio. Caso contrário. Eu vou apagar essa variável new aqui. Vou apagar essa variável new daqui. Então eu percorro o id dos usuários que mandou mensagem não lidas. E eu vou atribuir o que? A minha variável retorno. No índice não. Underline. Lidos. Um array. Que vai ter como índice. O índice padrão que vai percorrer. E como valor o id do usuário que me mandou mensagem. Depois eu vou ter que transformar essa minha variável retorno. Que é o array. Em um array do JSON. Para mim. Voltar lá para a página. Então termino todo o meu código aqui embaixo. Eu vou dizer que a minha variável retorno. Vai ser igual a. JSON. Underline. Code. Na minha variável retorno. E depois. ECO. Na minha variável retorno. Deixa eu ver se eu estou com as variáveis certinho aqui. Retorno. 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 Está certinho então. Então beleza pessoal. Aí a gente já economizou código. Na verdade a gente usou o mesmo código. Só que tirou aquele case daqui de cima. E usou tudo em uma função só de JavaScript. Só que agora. Eu tenho que fazer o que? Eu tenho ainda aquele set interval aqui embaixo. Eu tenho que usar agora essa função. Cadê? Essa função lá dentro. Então. Set interval. Ele não vai mais mandar post. Porque o post já está na minha função. Então a cada dois segundos. Ele vai executar. A minha verificar. Ou as verificações. É verificar. Ele vai mandar verificar. Ô meu Deus. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Deixa eu ver se está certo aqui. Está certinho. Na época eu tinha dado um CTRL V em alguma coisa. Que eu dei CTRL Z. Então. Verificar. Abra os parênteses. Ponto e vírgula. Tá? Vou fazer primeiro isso aqui para vocês verem. Tá? Então ó. Atualizei. Peraí que. O meu. O meu Firefox está. Não quer carregar de novo a minha página. Aí. Agora carregou. Então vamos ver o que está no meu Firebug. Ó. O Firebug. Ó. Ixi. Ele está. Aí ó. Repare. Ele está mandando agora. Dois posts. Tá? Como é que eu vou fazer pessoal. Para ele trabalhar com um post só por vez. Eu vou ter que verificar. Se quando ele retornar. Ó. Repare aqui. A cada dois segundos. Ele está. Passando dois posts. Deixa eu dar um F5 aqui. Não. É um post só. Está certo. Mas ele. Repare que ele não dá tempo. É porque estava no cache. Então o DF5 aqui está. Para quem não está entendendo. É porque o DF5. Estava no cache aqui. E ainda trabalhando com dois posts por vez. Então ele está trabalhando com um post por vez. Só que esse tempo aqui. São os dois segundos. Exatos. Não dá tempo do PHP retornar o que ele está pedindo. Então eu tenho que dar tempo do PHP retornar o que ele está pedindo. Só depois que o PHP retornar. E que ele faz o próximo post. Para isso eu vou trabalhar com uma variável externa aqui. Vou criar duas variáveis externas. Deixa eu fechar aqui meu Firebug. Vou voltar aqui. Aqui na minha função. Eu vou trabalhar com duas variáveis externas. A minha variável. É. Eu vou chamar de. Antes vai ser igual a. Menos um. A minha variável. Depois. Vai ser igual a zero. Então. Antes dele enviar. Eu vou igualar essas duas variáveis. O antes é menos um. E o depois é zero. Antes de enviar. Eu igualo as duas. Então. Before send. Before. Send. Variável antes. Vai ser igual. Opa. Antes. Vai ser igual. A variável depois. Igualei. Antes de enviar. Igualei. Igualei. Depois. Manda o post. Retornou. Ele faz tudo isso aqui. Só depois que ele fizer tudo isso aqui. É que eu vou pegar minha variável depois. E vou incrementar. Com. Então. O que é que ele faz? Ó. Variável antes. Igual a menos um. Variável depois. Igual a zero. Antes de enviar. Iguala. Certo? Depois. Envia o post. E adiciona mais um. Depois. Ele vai igualar de novo. Depois aqui. Vai percorrer de novo. E adicionar mais um. Iguala de novo. Percorre de novo. Adiciona mais um. Então. Para mim. Poder enviar o post. Olha só. Para me mandar ele verificar. Eu só vou mandar ele verificar. Se. A minha variável antes. For diferente. Que a minha variável depois. Então. Só depois que ele adicionar mais um. Ele vai ser diferente. Não é isso? Então. Quando é que ele adiciona mais um? Quando ele terminou de mandar o post. Então. Só depois que ele. For diferente. É que ele vai. Novamente executar a minha variável. Verificar recursivamente. Vamos aqui de novo? Então. Vou atualizar. Vou dar F5. Que fica melhor. Porque fica no cache. Né? Ó. F5. Vou abrir meu firebug. Vamos ver agora. Mandou um post. Retornou. Mandou outro post. Retornou. Mandou outro post. Para vocês entenderem. Para vocês verem. O que está acontecendo. Eu vou dar um. Sleep. Para ele ir mais devagar com isso aqui. Vamos ver aqui. No meu. Verificar. Vou dar um sleep. De um segundo. Então vai ficar mais. Mais um segundo aqui. Antes dele retornar. Da F5. Ó. Demorou. Voltou. Próximo post. Demorou um pouquinho. Voltou. Próximo post. Demorou um pouquinho. Retornou. E assim vai. Então. Com isso pessoal. Fica bem mais legal de trabalhar. Porque o JavaScript. Não vai sobrecarregar o seu servidor. Tá. Ou você pode também. É. Trabalhar com o uso de long polling. Que ele abre uma conexão única. E ele retorna. Quando realmente existir resultados. Mas isso daí é um pouquinho mais avançado. E você. Sugiro que você dê uma pesquisada sobre o assunto. Beleza. Então. Vamos ver se está tudo funcionando. Ó. Eu vou abrir. Eu estou logado com o meu. Meu e-mail aqui. E eu vou vir no meu Google Chrome. Deixa eu abrir aqui também. E eu vou logar. Com. O do Fábio. Tá. Então primeiro. Deixa eu só fazer o seguinte. Fábio. E as mensagens. Não tem mensagens. Acho que não tem mensagens. Deixa eu abrir aqui então. Administration. Deixa eu ver se ele tem mensagens aqui. Videoaula. Mensagens. Ele tem mensagens. Então por que ele não está. Recuperando as mensagens aqui. Abrir aqui. Era para ele estar jogando aqui dentro da janela. Vamos analisar aqui nosso código. Cadê? É o verificar. Cadê o verificar? Função verificar. Ele manda verificar. Então. Aqui. Janelas. Leng. Th maior que zero. Var. Mens. X. Ponto mensagens. Vamos ver se está certo aqui. Mensagens. Mensagens. Atribui ali o id e a mensagem. Tá certo. Então. Se mens. For diferente que vazio. Ele entra aqui. For i. Inmens. Jan. Underline. I. O l. Lista. HTML. Mens. No índice i. Eu dei um pausa aqui pessoal. O erro estava aqui no chat. .php. Eu estava percorrendo. A variável array. Que não existe mais. Porque a gente. É. Copiou. Não foi? O for it. Do outro. Do outro case. Já jogou direto aqui. Esqueceu de mudar. Que a variável que recupera. O array agora. É a variável id. E aqui eu vou tirar esse slip. Para ficar mais rápido. E vou salvar. Agora sim. Vou dar aqui um f5. Vou abrir a janela aqui do Fabio. Tá lá. Ok. E o resto está funcionando. É. Bom. Como eu ia falar. Como eu ia dizendo. Eu vou. Logar. Com o e-mail do Fabio. Que aqui. No firefox. Eu estou logado com o meu e-mail. E aqui eu vou logar com o do Fabio. Aí é. Bec. Arroba. Bec. Conto com. Ok. E. Opa. Lucas Silva. É isso mesmo. Então. Aqui eu estou logado com o meu e-mail. Vou fechar aqui. E eu vou mandar um post para lá. Olá. Lucas. Tudo bem? Mandei. Tem que ter abrido aqui. Abriu já. Tá vendo? Se você reparar o código. Ficou até mais rápido. A página ficou até mais rápido. A gente está trabalhando com um post só. Por vez. Para retornar os valores aqui. Se eu vir aqui no Samuel. Quer ver? Vou fazer o seguinte. Aqui sou eu. Aqui é o Fabio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar. Para o Samuel. Olá Samuca. Tá? Nada acontece. Então eu vou logar. Vou sair aqui. Vou logar com o e-mail do Samuel. E assim que eu entrar. Ele tem que abrir a janelinha ali. Samuel. Arroba hotmail.com Ok. Entrei. Ele já abre a janelinha. Porque tem uma mensagem nova. Tá? Quando eu clico. Ó. Visualizar. Só não está ativa. Essa daqui ó. A outra que foi de Samuel. Ele atualizou. Então eu estava logado aqui com o de quem? Foi do. De um. De mim. Para o Fabio. Então eu vou logar com o e-mail do Fabio. Vou de novo logar aqui com o e-mail do Fabio. Ele tem que abrir. A janelinha. E quando eu clicar. Ele tem que atualizar ali o status da mensagem. Né? Ó. Ele não abriu a janelinha. Ele não está abrindo. Deixa eu ver. Eu loguei. Ah tá. É porque o usuário do D2 não é. Não sou eu. No caso não é o Fabio. O usuário do D2 sou eu. Então eu vou ter que sair aqui ó. E. Agora sim. Quer ver? Ó. Ok. Se ele não mostra. É porque não é para mim né. Então ali ele abriu. Foi o Fabio. Então quando eu clicar. E vir aqui. Opa. Mensagem né. Tá lá. Atualizou. Então é isso aí pessoal. Tá. Espero que tenham gostado da videoaula. Vou deixar os arquivos aí para download. Para vocês. É. Qualquer dúvida. Deixe seus comentários. Não se esqueçam de compartilhar a videoaula no Facebook. No Google. No. Google+. E na onde vocês puderem distribuir esse conteúdo aí. Eu vou ficar muito agradecido. Porque assim vocês ajudam pra caramba o portal a crescer. Forte abraço. Vejo vocês numa próxima videoaula. E até a próxima.